Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acredito que o torcedor do Atlético tá vivendo o melhor momento do ano, né? Se você for parar pra pensar, a chegada do Cuca gerou um impacto positivo, o time chegou a ser ali líder do Campeonato Brasileiro, mas acho que a gente em nenhum momento ali da passagem do Cuca teve tantas certezas ou pelo menos viu algo tão promissor como a gente tá vendo agora. Acho que é essa que acaba sendo a grande diferença. Com a chegada do Martim Varini, não é só um técnico que tem um bom início, é um técnico que tem um bom início, que promete dar uma identidade pra equipe, que já tem um impacto inicial muito positivo, que já consegue competir no mais alto nível contra equipes relevantes, em competições diferentes, em contextos diferentes. Então eu acho que é um trabalho muito mais promissor pensando em algo que o Atlético tanto deseja, que é o trabalho de longo prazo, né? A gente sabe que é um sonho do torcedor do Atlético ver o que a gente tem pelo menos até o momento no Fortaleza, no Palmeiras, em outros clubes, e parece que o Martim Varini é um profissional que chega não pra ser mais uma passagem repentina no clube, mas um profissional que chega pra construir uma história muito legal, pra construir uma história muito promissora. E eu sei que na perspectiva do Martim Varini, só tem como a gente olhar pro presente e pro futuro, porque o passado, Martim Varini não estava aqui. O Atlético teve outros três técnicos na temporada, Juan Carlos Osório, o primeiro, a primeira grande escolha da temporada, depois o Alex Stivow, o Kuka, e logo depois uma pequena passagem ali do Juca Antonello. E a maior reflexão que eu tenho nesse momento, vendo o quão promissor é o trabalho do Martim Varini, é a reflexão que vocês viram aí. E se o Martim Varini tivesse chegado em janeiro? E se o Martim Varini tivesse chegado enquanto o Atlético iniciava a temporada? Eu sei que é uma projeção de algo que já passou, mas eu acho muito importante a gente refletir que até agora talvez a gente tenha perdido muito tempo até o acerto da escolha do técnico, ou pelo menos o acerto da escolha de alguém que pode te entregar algo a longo prazo, porque eu concordo que ele ainda não entregou, e como medalhões não fizeram tanto sentido e não tiveram impacto que o torcedor do Atlético imaginava. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e, obviamente, pedir pra divulgar esse vídeo pra um maior número de pessoas, divulgar a palavra do canal Três Pontos. A gente acabou de vir do melhor mês da história do canal. Eu só posso agradecer vocês, que vocês continuem consumindo o nosso conteúdo, deixando o like e que a gente viva momentos incríveis junto ao nosso querido e amado furacão. Seguinte, meu povo, vamos lá pro início? Vamos lá pra pré-temporada? O Atlético sai de um trabalho do Wesley Carvalho, que é um trabalho muito mais semelhante ao do Martim Varini, e fica aquela indefinição muito grande de quem seria o técnico, né? Muito se falou da possibilidade do Domenech Torrã, e se falaram de outros nomes até a chegada do Juan Carlos Osório, que foi o responsável por trabalhar com esse time durante a pré-temporada, e basicamente todo o campeonato estadual, pelo menos ali, até o primeiro jogo das quartas de final. E esse momento é muito importante pro trabalho do treinador. A gente tá vendo o impacto do Martim Varini, levando em consideração que ele não teve tempo pra trabalhar. Imagina o Varini com o tempo de pré-temporada. Imagina o Martim Varini tendo tanto a pré-temporada, quanto os jogos de campeonato estadual, pra fazer testes e pra entender cenários. Eu acho que a gente teria um potencial de trabalho muito maior na temporada como um todo. Aí chega o Cuca, pega a reta final do Paranaense, primeiros jogos de Copa Sul-Americana, primeiros jogos de campeonato brasileiro. O Cuca, em nenhum momento, ele consegue dar uma cara pro Atlético. Ou em nenhum momento ele consegue fazer com que a cara do Atlético fosse a cara do perfil do elenco. A cara do Atlético do Cuca era muito mais a cara do Cuca. E não a cara de uma série de características que esse grupo tem ali como um grupo técnico, como um grupo que gosta de ficar com a bola, com um grupo de um jogo mais posicional. E o que isso acabou gerando? Em alguns momentos, bom resultado. Em alguns momentos, uma capacidade de competir muito legal. Mas em outros momentos também, um vazio muito grande que gerou derrotas decepcionantes. E gerou também situações chatas. Como, por exemplo, a gente ter que disputar o playoff da Copa Sul-Americana, que foi uma situação ali complexa demais. A gente tendo que reverter a vantagem contra o Ipiranga depois de perder o primeiro jogo. E a derrota foi do Cuca e a vitória do Varini. Então, assim, é uma perspectiva de quanta coisa que poderia ser evitada. E não que se o Varini chegasse no início da temporada, a gente seria a Holanda de 74 e jogaria o melhor futebol do Brasil. Mas acho que se o Varini tivesse chegado no início da temporada, a gente teria um futebol muito mais condizente com o que a gente jogou na reta final da temporada passada. Então, a gente não teria uma ruptura. A gente teria uma sequência. A gente teria um time que trabalharia a partir das ideias de um treinador que conversa muito com a característica dos jogadores desde o início do ano. E acho que a gente estaria desenvolvendo algo desde o início do ano. O Atlético em nenhum momento parou para desenvolver algo e não só nessa temporada. Há muito tempo. A chegada do Varini marca um cenário que é talvez um nome de menos hype dos últimos tempos, mas um nome que chega para tentar construir uma identidade, construir algo sólido com o Atlético. Me vem muito na cabeça, e eu sei que esse tipo de comparação pode gerar um impacto em vocês, mas me vem muito na cabeça a Espanha. A Espanha de Luiz Henrique, a Espanha de Lopetegui, a Espanha de técnicos com muito mais nome, tendo resultados muito abaixo, até a chegada do Luiz De La Fuente, que foi um técnico que... O que importava não era o que ele tinha ganhado no passado, o que importava não eram as conquistas do ano passado. O que importa... O que importou para a Espanha ser campeã da Eurocopa foi só o trabalho do De La Fuente junto com aqueles jogadores, entendendo as características dos jogadores, desenvolvendo a característica dos jogadores, lapidando o time para que fosse coletivamente muito forte. E o sentimento que eu tenho é que o processo do Martin Varini é muito parecido. Não importa se o Varini foi auxiliar do Pesolano ou se o Varini foi campeão mundial. O que importa é o Varini desenvolver os jogadores e os jogadores se sentirem confortáveis dentro da ideia do Martin Varini. No final das contas, é isso que vai fazer o Atlético brigar por coisas grandes, é isso que vai fazer o Atlético vencer partidas, é isso que vai fazer o Atlético ser uma equipe competitiva. E parece que o Martin Varini conseguiu iniciar esse processo de maneira muito rápida, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Mas a gente vê uns a pele mais confortável, Christian, Fernandinho, Esquivel, Cuejo, Julimar... Então, é um cenário que promete. É um cenário que entrega e que promete. E é muito bom você ter essa percepção de presente e futuro. Porque nos outros trabalhos, a gente tinha uma percepção de presente e passado. Ah, poderia ter sido melhor? Poderia... Eu não quero olhar para trás. Eu quero abraçar o trabalho do Varini e entender que é o trabalho do Varini que pode levar o Atlético aonde eu quero ver o Atlético. Porque, desde o início, ele mostra esse potencial. Ah, Thiago, mas você não está se empolgando muito? Acho que não. Acho que tudo que a gente viu até agora é empolgante. Trabalhos regridem. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas volto a dizer, o que a gente pode afirmar, independente de resultado ou não, é que existe um diálogo muito claro entre características dos jogadores e a ideia do Martin Varini. E acho que esse é o primeiro passo para a construção de algo mais forte coletivamente. Esse é o primeiro passo para a construção de algo, como eu falei para vocês, de coerência. Que tem início, meio e fim tanto na hora de atacar, que tem início, meio e fim tanto na hora de defender, que é o famoso equilíbrio. A gente está em busca do equilíbrio. O Atlético ainda não é uma equipe equilibrada. Mas volto a dizer, com aquele primeiro passo que a gente falou, é muito mais fácil. Então, eu tenho certeza que o Atlético estaria jogando um jogo muito melhor. Eu tenho certeza que o Atlético estaria melhor no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que o Atlético estaria melhor nas Copas. Por que eu tenho tamanha certeza? Porque eu falo para vocês tudo o que está acontecendo agora desde o começo do ano. O protagonismo de Cristi Isabel, a importância para você acelerar essa bola no último terço, até a melhora na hora de defender com os jogadores posicionados e mais compactados. Quanta porrada eu tomei aqui por falar que esse time era um time muito bom, um time que poderia competir nos momentos que o discurso era esse elenco não tem condição de representar o Atlético. Então, assim, eu não vou falar, eu não vou levantar a plaquinha do eu avisei, mas eu vou levantar a plaquinha do eu estava ansioso para viver esse processo. E se minhas previsões continuarem certas, tem muita coisa aí, muita coisa legal para a gente vivenciar ainda. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. Vambora! Tchau, tchau, tchau.